A paz do Senhor, nós vamos para o terceiro vídeo de As Peregrinações da Terra Prometida Patriarcas E o terceiro patriarca que nós vamos ver é Jacó Nós vamos começar a sua trajetória a partir de Berseba Que foi ali que o seu pai Isaac abençoou Então ele recebe a bênção do primogênito Que o seu irmão Isaú tinha vendido para ele Se você lembra a história, né? Portanto, muita gente acusa Jacó de ter roubado a bênção de Isaú Mas a Bíblia fala em Hebreus que Isaú foi profano Ele desprezou a primogênitura e trocou isso por um prato de lentilhas, um guisado, né? Bem, de Berseba Deus chama Jacó e ele parte, muda de Berseba para Padã Arã Em Berseba nós temos as referências Gênesis 23, versos 33, Gênesis 27, versos 1 a 29 Onde ele recebe a bênção Padã Arã, Gênesis 28, versos 5, tá certo? De Padã Arã, ele parte para Betel Que é a cidade, que é a antiga cidade de Luz Chamava-se Luz e agora ela recebe o nome de Betel Nós vamos ver porque ela é chamada Betel, certo? Nesse lugar, na antiga cidade de Luz Ele, Gênesis 28, versos 11 e 19 Ele pega uma pedra e coloca por travesseiro Ele vai descansar Imagine uma pedra que representa descanso Essa pedra representa Jesus Que fala que nós vamos encontrar nele descanso para nossas almas, certo? Ele está descansando e coloca essa pedrinha para descansar a cabeça Tem um sonho, né? Esse sonho ali é maravilhoso na vida dele E aí, então, ele se levanta e fala Esse aqui não é outro lugar, senão a casa de Deus Ele pega essa pedra e coloca ela por coluna Derrama azeite A Bíblia fala que ele faz uma limbação Derrama azeite ungindo essa pedra Que ele coloca como coluna E ele fala que essa pedra é a casa de Deus E ele faz um voto ao Senhor O voto do dízimo E o que ele diz? Se o Senhor me abençoar, me guardar Me conduzir com segurança até de volta à casa do meu pai Ele queria voltar para casa Mas Exaú era um dos problemas que ele encontraria ali Que estaria zangado com ele, né? Então ele fala assim Se eu fizer tudo isso, então Eu lhe daria o dízimo de tudo que vier às minhas mãos E Deus, de fato, cumpre esse pedido dele Esse desejo, esse voto Você vai ver aqui que ele retorna para a casa do seu pai Evidentemente, o acordo que ele fez com Deus Vai ser cumprido a partir de então Ou até então, né? Isso que ele fez ao Senhor Essa cidade recebe o nome de Betel Ou seja, Bet significa casa E El vem de Elohim Então Betel, casa de Deus Tá certo? De Betel ele retorna para Paddan Aram Gênesis 29, verso 1 Tá ok? Agora vamos lá O início do retorno para Hebron Que ele tinha feito a proposta de voltar para a casa do pai Em que o pai dele estava em Hebron Então, o início do retorno em Gênesis 31, do verso 13 a 17 Olha, ele fugiu da casa do seu sogro, Labão O sogro dele estava fazendo muitas trapaças E ele acabou saindo Leva suas esposas Eram duas esposas E duas cumbinas Então, da onde vai surgir as doze tribos de Israel Então ele sai de lá Mas ele é alcançado na montanha de Gilead Ao terceiro dia de viagem Interessante que o terceiro dia volta aqui a aparecer Mas Gilead tem ali um lugar interessante Galede, né Gilead tem um significado Deixa eu pegar aqui o significado da palavra Gilead Acho que é monte Vou pegar direitinho para não te dar a referência errada Mispah Um montão para fazer lembrança Então, monte do testemunho Então você tem aqui Gilead Ele é alcançado por Labão Ali ele vai oferecer um sacrifício a Deus Mais à frente Vai fazer um acordo com Labão Essa montanha serve o nome de Galede E Mispah Mispah Que significa Lugar de onde se vigia Torre de vigia, né Lugar de onde se vigia Ali Gênesis 31 Versos 46 a 54 Ele fez o sacrifício na montanha Certo? E ele convida seus irmãos a participarem desse sacrifício Em Galede Mispah Tá ok? Ó Ele vai estar num lugar chamado Manaim Ele está num lugar chamado Manaim Por que passa a chamar Manaim? Que ele vê dois acampamentos Ele vê o seu acampamento Que é do seu povo Que estava acompanhando ele E vê também o acampamento dos anjos do Senhor Então ele dá esse nome Manaim Que significa dois acampamentos Parte, né E passa o Val de Jaboque É ali nesse Val de Jaboque Que ele vai lutar com Um homem Com um anjo, né E aí No final dessa luta Nós vamos ver o que acontece Ele é trocado em Israel O nome Jacó É mudado para o nome de Israel Ele recebe um novo nome Depois dessa luta Lutou Lutou com Deus Né Ou Israel significa Deus luta Tá ok? Ele tem a sua coxa ferida Aquele homem Aquele anjo Toca a sua perna Com a espada Né E a coxa dele É marcada É interessante Porque a coxa tem uma representação importante Ele dá o nome do lugar de Peniel Que significa A face de Deus Por que que a coxa tem algo importante? Porque quando você vê a primeira relação na Bíblia sobre a coxa Fala de Abraão Né Em Gênesis 24 Versos 2 E verso 9 Aqui você vai ver Falar sobre a coxa Em Gênesis 32 Versos 25 Versos 31 E 32 Tá certo? Agora a questão da coxa É importante Porque lá em Abraão Quando ele está com o seu servo Eliezer O Damasceno Que ele vai enviar Esse servo Para buscar uma esposa Para Isaac Essa é A Rebeca Então ele faz com que o seu servo Coloque a mão debaixo da coxa E o que que representa isso? Representa fazer um juramento Tá certo? Aqui Quando a coxa de Jacó é ferida Né No Val de Jaboque Isso significa um juramento E nesse juramento Essa promessa Ele recebe uma promessa Ele recebe um novo nome Né E aí dá o lugar de face de Deus Ele tem que com Deus face a face Agora veja bem A coxa é ferida Lembra você também De outra coisa Relativa à coxa Quando Jesus está vindo Como o cavaleiro do cavalo branco Na sua coxa está escrito o que? Rei dos reis E senhor dos senhores Tá certo? Vamos lá Dali ele parte para Sukkot 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 se você lembrar É uma palavra que está relacionada com Shukkah Shukkah Essa palavra No hebraico Ela aponta Para a festa das cabanas Também chamada de festa Dos tabernáculos Né Então Sukkot O que que ele faz? Por que que dá o nome desse lugar de Sukkot? Ele vai dar o nome de Sukkot Deixa eu sublinhar aqui Porque isso aqui é Demaisendamente especial Sukkot Ali ele edificou uma casa para si Né E ele também armou tendas Armou cabanas Então a festa das cabanas A primeira relação dela Está aqui em Sukkot É claro que ainda só Um protótipo da festa de Sukkot Há uma casa edificada Por Jacó Né Israel E também Há cabanas em volta dessa casa Dali ele parte para Sikém Né Você que está acompanhando desde o início De Abraão Isaac Agora Jacó Lembra da cidade de Sikém De Sikém Ele Aqui tem algo interessante Ele vai para El Betel Né Onde ele faz um altar Ele volta para a antiga cidade de Betel Que é a cidade de Luz Né E aí ele Chegando lá O que ele faz Ele tinha erigido uma coluna Agora ele faz o que Ele faz um altar É agora Esse altar Chama de El Betel Que é Deus na casa de Deus Tá Elohim Bet Elohim Então Deus na casa de Deus É o nome desse altar E passa o seu nome do local também Dali Ele está a caminho De Ele é próximo a Betel Saindo de Betel Ele está em um local Chamado Que agora recebe o nome De Alomacute Que é Carvalho das Lágrimas Né Então Por que que é Carvalho de Lágrimas? Porque ali É Morreu A A ama de Rebeca Débora Né Aquela que cuidou de Rebeca Chamada Débora Morre Então ela deve ser muito querida de Jacó Porque foi a mulher que cuidou Que acompanhou a sua mãe Quando ela saiu da sua casa Dos seus pais Rebeca Para acompanhar Isaac Ela foi também Débora Então o que? Gênesis 35, 8 Ó Lembra de Elberteu aqui Eu estou esquecendo de falar as referências Né Mas vamos partir Continuando Vindo de Panam Aí você para e pensa Espera aí Pastor Felipe Tem um negócio errado Ele estava em Elberteu Próximo a Betel Alomacute Por que que você recebeu esse nome? Carvalho de Lágrimas Porque ela foi sepultada Embaixo desse carvalho Nos pés de um carvalho E deram esse nome Agora volta a narrativa Vindo de Padam Aram O que aconteceu Vindo de Padam Aram? Aí você tem que voltar Poucas vezes em Gênesis aconteceu isso Isso acontece em Gênesis 2 Onde Deus volta a falar Da narrativa Da criação do homem e da mulher Né É um parêntese que há ali Não são duas criações E aqui ele volta a falar De quando ele estava Vindo de Padam Aram E o que que acontece Quando ele estava Vindo de Padam Aram A primeira vez Ele passa por Betel E ali o que que ele faz? A pedra, etc e tal Então volta a narrativa A falar Vindo de Padam Aram Gênesis 35 Do verso 9 ao 15 É um flashback Ele está voltando Para explicar detalhes disso Olha aqui Em Betel ele levantou Uma coluna Faz uma animação De azeite Que é derramada Sobre a pedra Ele recebe a promessa Que não estava bem clara Aqui Agora a gente vai descobrir Que tinha uma promessa Ali maior E vai falar melhor Sobre isso E ele recebe Um novo nome Portanto Não se trata De um outro lugar Que ele foi Só voltou a narrativa Para falar desses detalhes Próximo é Frata Então ele sai de Betel A Lovacute E próximo é Frata Que é a cidade de Belém O que que acontece ali? Morre Raquel A querida dele Raquel Morreu Que é agora No parto De Benjamim Essa é a mãe De José Agora ele chega Em Migdal Éder Olha que coisa chique Que coisa linda Migdal Éder Fala que ele armou A sua tenda Diante De Migdal Éder Sabe o que significa Sabe o que significa Migdal Éder? Significa Torre do Rebanho Jacó Arma sua tenda Diante da torre do rebanho E se você for para Miqués 4, 8 Você vai ver que Migdal Éder A palavra que está sendo usada ali É aplicada para Jerusalém Para falar de uma promessa De que ela tornaria a ser A cidade mais importante Do reino Ou a capital Da nação Então Isso aqui aponta para Cristo Armando a tenda Diante do seu rebanho Mas vamos lá Em fim dali Então ele volta Para o seu pai Olha Armou a tenda Diante do rebanho E volta para o seu pai Ou seja Tabernáculo Armou a tenda Diante do seu rebanho Dos seus servos É Cristo O verbo Habitou Tabernáculo Entre nós E depois volta para o pai Que foi É Em Manri Cidade de Hebron Que é nos Carvalhais de Manri Você acostuma com essa expressão Campo de Maquipela Caverna em Maquipela Carvalhais de Manri Hebron Kiriati Arba Tudo isso Representa o mesmo lugar Ok E por fim A Bíblia vai falar Que ele habitou em Canaã Nas terras das peregrinações Do seu pai Desceu ao Egito Com José do Egito Lembra disso? Ele desce ao Egito Por causa da fome Também o mesmo motivo Que Abraão tinha descido Outrora E morreu em Ramsés Que é na terra de Gosens Referências Gênesis 49-33 Atos 7-15 Quando Nós temos Estevam Fazendo relatório disso E ele foi sepultado Na caverna do campo Em Maquipela Certo? Só para constar Sobre Chucote Sucote Que eu falei Quais que eu falo Chucote Sucote Você tem aqui E Levítico 23-41 e 42-42 Também vai dar detalhes Da festa de tabernáculos Eu espero que aqui Todo este conteúdo Você tenha gostado de alguma coisa Só lembrando que ele foi sepultado Na caverna No campo de Maquipela Gênesis 50-13 Essa caverna Onde ele foi sepultado Era onde estava Abraão Sara Isaac e Rebeca Agora Por fim Jacó E Leia Uma vez que Raquel A sua outra esposa Foi sepultada Próxima em Efrata Que é a cidade de Belém Ok? Que Deus te abençoe Espero que você tenha gostado E até o próximo vídeo Se Deus quiser